Música E se uma geração de novos profissionais fosse perdida? Médicos, enfermeiros, engenheiros, professores... Seria o melhor para o nosso país? A vida não pode parar, precisa ir à luta, se reinventar, superar. Dias melhores virão. E por isso eu quero fazer o Enem este ano, para entrar em uma universidade. Estude de qualquer lugar, de diferentes formas, pelos livros, internet, com a ajuda à distância dos professores. Faça já a sua inscrição no Enem, de 11 a 22 de maio, pelo site enem.inep.gov.br. Além da prova em papel, este ano também terá o Enem Digital, feito por computador em locais indicados pelo MED. As provas serão no final do ano. Até lá, estude. Seu futuro já está aí? Música Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria amada Brasil. O mundo vive uma de suas maiores crises. O coronavírus já tirou milhares de vidas e segue contaminando outras milhares em dezenas de países. No Brasil, medidas de emergência estão sendo tomadas para conter o avanço da doença. E uma delas diz respeito a você, estudante dos dois últimos anos de medicina e do último ano de enfermagem, fisioterapia e farmácia. Você será convocado para atender a pacientes com coronavírus em todo o país, sempre com a supervisão de um profissional da saúde. Ao atender essa força-tarefa, você receberá uma bolsa, um certificado e pontuação adicional nas provas de residência. Enquanto a população faz a sua parte para se prevenir, você tem a missão de integrar a linha de frente de combate ao vírus. Um chamado que já conta com um capítulo importante em nossa história. A história de jovens que se uniram em torno de um único e grandioso propósito. Salvar milhares de vidas. Contra o coronavírus. O Brasil conta com você. Cuidar de idosos é um ato de amor. Neste momento em que eles estão vulneráveis à pandemia do coronavírus, é importante manter uma alimentação saudável e de qualidade. Preparar as refeições, cuidar da casa, brincar com o animal de estimação, estimula a atividade física sem sair de casa. Se ela ou ele fizer uso de medicação, tenha em quantidade suficiente para duas semanas ou mais, mantendo o acompanhamento à distância pela equipe de saúde. Se o idoso morar só, faça-se presente por telefone ou mensagens, sugerindo atividades como leitura, ouvir música, assistir filmes. Com pequenos cuidados, você demonstra um grande amor. Cuide-se. Você também. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. e faça gratuitamente sua inscrição no curso online em práticas de alfabetização. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Olá, boa noite. O programa prevê dois tipos de testes. Um para identificar o vírus, um para verificar os anticorpos em pessoas que apresentaram sintomas, ou pessoas que não tiveram sintomas, chamadas de assintomáticas. Para isso, serão oferecidos 22 milhões de testes, a estratégia vai ajudar o governo a entender o avanço da doença no país e pôr em prática medidas eficazes para identificar novos focos de transmissão. A partir do dia 25 de maio, nós iniciaremos com uma estratégia de testagem em grande volume. Além disso, nas cidades com mais de 500 mil habitantes, nas capitais e nos municípios vizinhos das capitais, na região metropolitana, nós teremos as unidades de coleta de diagnóstico emergencial. Essas unidades são adicionais, elas são novas, são novidades. Então, é como Brasília está fazendo com o drive-thru. E entre 24 e 96 horas, nós teremos o resultado da pessoa no celular dela e também no prontuário do médico dela, quando ela assim fizer pelo Sistema Único de Saúde. Nesta quarta-feira, mais 592 leitos de UTI foram habilitados no país para atender exclusivamente pacientes com a Covid-19. Cada leito para tratamento do coronavírus recebe R$ 1.600,00 do Ministério da Saúde por dia, o dobro do valor geralmente pago pelo governo federal para manutenção de leitos de UTI. A gente vai continuar a visita nas cidades, no início a gente vai focar naquelas que estão com mais problema, mas a gente hoje mapeia o Brasil como um todo e a gente vê linhas de tendência, de lugares onde aquilo pode piorar. E a gente vai trabalhar não só aquelas cidades que hoje já tem problema, até para a gente ver a melhor forma de ajudar, mas também naquelas em que potencialmente pode evoluir para uma situação mais delicada. O ministro Nelson Teich também falou que está acompanhando as pesquisas de medicamentos para tratar o coronavírus e disse que já está se adiantando para que quando surgir uma vacina contra o vírus, o Brasil possa garantir o acesso dos brasileiros ao produto. A ideia é a gente já negociar antecipadamente para que caso surja algum tipo de vacina ou mesmo de medicamento, que a gente consiga garantir o acesso do Brasil a esse tipo de recurso. Se você é uma daquelas pessoas que sempre reclamava de tempo para realizar os seus sonhos ou tirar um projeto do papel, esse pode ser o momento ideal para se preparar para isso. Afinal, essa pandemia do novo coronavírus vai passar e você vai precisar pensar no seu futuro pessoal e profissional. Para quem deseja empreender ou ajustar os seus negócios, o consultor Paulo Sarto, do Sebrae Minas, explica passo a passo como isso funciona. Acompanhe. Estamos vivendo um momento de turbulência e você se manter atualizado e se capacitar pode ser um diferencial. Para isso, é uma boa postura você procurar por soluções online e 100% gratuitas, algo que o Sebrae oferece para vocês. Vocês podem acessar o site sebraemg.com.br para terem acesso a um acervo muito grande com capacitações online. São cursos como gestão financeira, marketing, empreendedorismo, atendimento ao cliente, que podem ser acessados pela nossa plataforma. O Sebrae também oferece outras soluções, como consultorias online 100% gratuitas e também digitais. Nós temos atendimento através dos nossos canais como o WhatsApp e o nosso 0800. Então, se você quer se manter atualizado e buscar novos conhecimentos, acesse o Sebrae que será um prazer para nós atendê-los. O hábito de comprar pela internet já havia caído no gosto do brasileiro há muito tempo, mas nos últimos meses isso deixou de ser apenas uma opção para ser praticamente uma necessidade. Com o aumento do volume de compras pelos sites e aplicativos, aumentam também os riscos de golpes. Para saber quais são as dicas de segurança que o consumidor deve seguir, o Jornal Cidade ouviu o professor Hélio Lemes Costa Júnior, um especialista no assunto. Você já deve ter ouvido o ditado que diz que todos os dias acordam um malandro e um trouxa. E quando os dois se encontram, acontece um golpe. Isso acontece no comércio eletrônico e, infelizmente, também. A maioria das pessoas é boa, a maioria das pessoas que estão na internet, que estão fazendo um negócio na internet, são pessoas boas, com boas intenções, mas existem os malandros. E a gente não pode ser trouxa. Então, tem que ter esperteza e isso é uma questão de comportamento, muito mais do que de tecnologia. Porque a maioria dos golpes não acontece porque você foi hackeado por um super expert em tecnologia. Acontece porque a gente tem falta de informação, ingenuidade e isso é o que leva a gente a levar alguns golpes e, às vezes, uns golpes muito doloridos. Bom, o que a gente deve fazer? Primeiro, pense na reputação de com quem você está fazendo o negócio. Se alguém que você não conhece, você não tem nenhuma informação sobre, é mais complicado. Você tem mais chances de ter algum problema. Procure, por exemplo, por sites que sejam conhecidos, que tenham uma reputação, que tenham um nome azelar, que tenham um valor a preservar. Por exemplo, submarino, americanas, grandes sites que já vendem há muito tempo, que são referência no comércio eletrônico. Essas empresas, mesmo que você tenha algum problema com elas, elas vão tentar resolver isso para você. Por quê? Porque elas têm um nome azelar, elas têm uma reputação, elas podem perder muitos clientes se a gente perder a confiança nelas. Ah, mas o que eu estou procurando, eu não encontro nenhuma dessas lojas que tenham boa reputação. Bom, aí você pode procurar um intermediário. Intermediário que também tenha uma boa reputação. Como, por exemplo, os sites que fazem essa intermediação, OLX, Mercado Livre, porque eles, de certa forma, fazem uma garantia da transação que você está fazendo. Mesmo que o vendedor não seja ele, o site de mediação, de intermediação, se você tiver um problema com o vendedor, quem vai tentar resolver o problema para você é esse site de intermediação. E aí fica mais fácil, porque tem alguém trabalhando a seu favor para resolver o problema para você. E você não está desamparado, não está sozinho. Então, fazer compras pela internet é razoavelmente seguro. O que a gente tem que fazer é se informar. Existem sites que mostram a reputação das empresas online. Por exemplo, reclameaqui.com.br. Ali você pode entrar e descobrir se uma empresa é uma empresa honesta, se ela atende os seus clientes, se ela resolve o problema dos clientes. Se você entrou lá e viu que tem muita reclamação sobre uma empresa que você quer fazer uma compra, fuja dessa empresa, procure outra. E como eu comecei falando sobre sabedoria popular, vou finalizar também falando sobre sabedoria popular. Você já deve ter ouvido do seu avô ou da sua avó falar alguma vez o seguinte, quando a esmola demais, o santo desconfia. Procure pensar se é possível vender aquele produto pelo preço que estão te oferecendo, se é possível uma empresa fazer um desconto do jeito que ela está te oferecendo. Se o desconto for muito grande, provavelmente é golpe. Tome cuidado. Quando a esmola demais, o santo desconfia, tá bom? A Fundação Cultural está investindo na segurança do patrimônio do Museu Municipal e da Biblioteca de Varginha. O casarão que abriga esses espaços públicos recebeu a instalação de 13 câmeras que garantem o monitoramento do local. Um dos objetivos é evitar furtos de bens que pertencem aos acervos do museu e também da biblioteca. As imagens podem ser acompanhadas em tempo real ou através de consultas, as gravações que são realizadas 24 horas por dia. A segurança é de responsabilidade da Guarda Civil Municipal de Varginha. Com a apuração do Centro do Comércio de Café do Estado de Minas Gerais, veja como ficaram os preços do produto nesta quinta-feira. Café tipo 6, R$ 587. Tipo 7, R$ 561. No mercado futuro, o café foi cotado em R$ 119,70. Logo mais, a partir das 8 da noite, tem a terceira edição online do projeto Quinta da Boa Música. Hoje, a live será com as bandas Grilo Paisana, Jac Nicolau e Lemak. Na versão virtual, cada grupo transmite o seu show, que passa a ser retransmitido pelos canais de conteúdo da Fundação Cultural. Os links são esses que aparecem na tela da TV. Cada banda deve fazer uma apresentação de 40 minutos e a previsão de encerramento é às 10 horas da noite. Agora é o tempo. Na região do nosso município, o frio deve aumentar nesta sexta-feira, que deve ser um dia com sol e algumas nuvens, sem chuva e com temperaturas entre 9 e 20 graus. Veja agora a previsão completa para o sudeste do país. Áreas da região sudeste do país acumularam grandes volumes de chuva em 24 horas. Do dia 6 para o dia 7 de maio, a capital fluminense acumulou 83 milímetros de chuva. Em 24 horas, a região de São Sebastião acumulou 68,9 milímetros de chuva. Uma massa de ar frio de origem polar vai ganhar força sobre a região sudeste do país nesta sexta-feira. A previsão para o extremo norte do Espírito Santo é de céu nublado e chuva frequente. Nas demais áreas do estado e no norte de Minas Gerais, chove em vários momentos do dia, tem muita nebulosidade e poucas aberturas de sol. No litoral fluminense, deve chover em vários momentos do período da manhã, mas a partir da tarde já não chove mais e o dia segue com sol entre muitas nuvens. Nas demais áreas do sudeste, não tem previsão de chuva. O sol aparece entre muitas nuvens no interior fluminense, na região da zona da Mata Mineira, de Belo Horizonte, de Paracatu e no leste paulista. O sol aparece forte nas demais áreas e a sexta-feira será ensolarada no noroeste e no oeste paulista. O norte de Minas Gerais tem risco de chuva com moderada forte intensidade, mas que deve ser localizada e pode vir acompanhada de raios e de rajadas de vento. No oeste do estado de São Paulo, a umidade relativa do ar vai ficar muito baixa nas horas mais quentes do dia e chegar em níveis entre 21% e 30%. O mar vai ficar agitado no litoral da região e tem risco de ressaca da faixa que vai entre Santos, em São Paulo, e a região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Nesta área, as ondas podem alcançar até 2,5 metros de altura. Com a influência do ar frio de origem polar, a temperatura vai cair mais em toda a região e a mínima prevista em São Paulo é de 11, máxima de 19 graus, em Belo Horizonte, mínima de 14 e máxima de 23. Nos próximos dias, os maiores volumes de chuva vão se concentrar no litoral paulista, grande parte do Espírito Santo, centro-norte fluminense e norte de Minas Gerais, onde devem variar de 20 a 50 milímetros acumulados. Nas áreas em branco do mapa, tem pouco ou nenhuma chuva prevista e nas demais áreas da região, os volumes não vão ultrapassar os 20 milímetros. Nos últimos meses, o termo linha de frente foi muito usado para destacar a posição dos profissionais das áreas de saúde e segurança no enfrentamento ao novo coronavírus. Mas, apesar de uma preparação especial, esses trabalhadores também precisam de apoio. E isso é o que disponibiliza um grupo de psicólogos de vadinha, conforme explica Flávia Sibeli dos Santos. Nós estamos vivenciando aqui no Brasil e no mundo algo sem precedentes, que é o combate ao coronavírus ou à Covid-19. Essa pandemia, ela nos impõe mudanças em nossos hábitos, em nossos comportamentos, em nossas rotinas, vivenciar situações jamais vividas antes por nós, até mesmo a questão do isolamento social. Preocupados com a saúde mental da nossa sociedade, nós criamos esse grupo, Psicólogos Solidários, que hoje é formado por 10 psicólogos, com o intuito de auxiliar, apoiar e cuidar da saúde mental daquelas pessoas que estão na linha de frente em combate ao coronavírus, que são os profissionais da área da saúde, bem como os profissionais da segurança pública da cidade de Varginha e também da região de Varginha. Também estamos preocupados com aqueles que estão sendo diagnosticados com a Covid-19 e que estão se mantendo em um isolamento total. Essas pessoas, elas podem estar vivenciando momentos de muita angústia, de muita tristeza, de medo, de ansiedade, ou seja, estar vivenciando um estresse constante todos os dias. Diante disso, nós nos propomos ajudar a cuidar da saúde mental dessas pessoas durante o período da pandemia. Então, se você é uma dessas pessoas, sente que nesse momento está precisando de um apoio emocional, entre em contato conosco nas nossas redes sociais, Psicólogos Solidários, no Instagram, no Facebook, e lá você encontrará um link para ser preenchido, com alguns dados pessoais seus, e logo em seguida nós entraremos em contato para estar agendando um acompanhamento psicológico com você. Esse acompanhamento psicológico, ele será feito de forma online e também será totalmente gratuito. Também garantiremos a ética e o sigilo profissional. Nós, Psicólogos Solidários, nós acreditamos que é a hora de cada um fazer um pouquinho pelo outro. Acreditamos que a união faz a força. Se fizermos um pouquinho, eu com você, você pelo outro, nós conseguiremos sair dessa pandemia, dessa situação vivenciada hoje, de uma forma muito mais forte, mais unida, mais humana e mais solidária. Portanto, ajudar você será um grande prazer para nós. Pode contar conosco. Seguimos com informações de utilidade pública, agora sobre o plantão das drogarias que funcionam em horário especial de atendimento. Duas drogarias estão no plantão 24 horas. A drogaria Sion, que fica na Doutor José Justiniano dos Reis, no Sion, e a drogazil da Praça José Rezende de Paiva, no centro da cidade. Até às 10 da noite, a drogaria americana, que fica na Benjamim Constant, também no centro. Você vê agora quais são as oportunidades de trabalho oferecidas pelo setor de empregos do município, que realiza atendimento à distância para os candidatos a vagas. As vagas do setor de empregos da Prefeitura são para auxiliar de artes gráficas, auxiliar de departamento contábil, auxiliar de departamento fiscal, auxiliar de departamento pessoal, auxiliar de expedição, auxiliar de mecânico, cabeleireiro, corretor de imóveis, cozinheira, eletrotécnico, estágio em ciências contábeis ou gestão de RH, farmacêutica, instalador de TV por assinatura, manicure, mecânico de caminhonete, motorista, motorista de caminhão toco ou pipa, operador de retroescavadeira, pedreiro, profissional para trabalhar em site de comércio eletrônico, vendedor externo e vendedora. Por causa da pandemia, não há atendimento presencial. Os candidatos devem enviar os currículos exclusivamente pelo e-mail currículo-arroba-varginha.mg.gov.br Mais de 50 milhões de pessoas já receberam os 600 reais do benefício de auxílio emergencial concedido pelo governo federal de acordo com dados da Caixa Econômica. Esse número era a meta inicial e com isso, a tendência é que a partir de agora haja uma redução de filas nas agências bancárias de todo o país. Aqui em Varginha, o prefeito Verde Melo, preocupado com a situação das filas, já tomou uma providência. A prefeitura mandou instalar tendas ao longo da praça, dotadas inclusive de cadeiras e álcool gel para a higienização das mãos. As tendas começaram a ser instaladas agora há pouco, no início da tarde. Falando em prefeitura de Varginha, a cidade está intensificando a campanha de vacinação contra a gripe influenza no município. Veja os detalhes. Na UBS, doutora Edna Baroni Alvarenga, no bairro Imaculada, este container foi reservado à vacinação contra a gripe influenza. Depois que eles começaram a tomar a vacina da gripe, nunca mais ficou gripado, eles ficavam gripados direto. Depois que eles começaram a tomar, não ficou mais com gripe forte. Dá aquela gripe, mas vai embora. Prevenir é melhor, né? É muito importante prevenir. E você, tem medo de tomar vacina ou não? Tem? Tem. Mas é importante, não é? Aí você vai mostrar que é forte ali, como é que é? É? Vai, não? Não, está com medo, né? E você, está preensivo aí com a vacina ou não? Mais ou menos, mais ou menos. Mas é importante, não é? É, fazer o que? Tem que tomar. Com o novo lote de vacinas contra a gripe influenza, a Prefeitura continua a campanha de imunização. Ampliou a faixa etária para todas as crianças de 2 a 5 anos e 11 meses de vida, gestantes e puérperas. A campanha de vacina de influenza é fundamental nesse momento. A gente está em curso de uma pandemia de coronavírus novo. Então, a partir do momento que a gente deixar a população protegida das outras doenças respiratórias preveníveis por vacinas, a gente vai fazer com que a gente facilite o diagnóstico daqueles pacientes realmente suspeitos de covid-19, bem como proteger a população de outros casos de síndrome respiratória aguda grave. Então, é fundamental. As puérperas, né? E as gestantes, ao longo do ano inteiro, essa vacina está disponível. E, nesse momento, as crianças menores. A gente está se dando ao luxo de antecipar um pouco o oferecimento para as crianças nesse momento, uma vez em que a gente conseguiu já uma cobertura e um atendimento às campanhas dos grupos de doentes crônicos. Então, isso está facilitando para que a gente dilua mais as crianças nas idas aos postos de vacina, para que não haja um conflito de encontro dessas crianças com grupos de risco que a gente tinha naquele primeiro momento. Secretário, mesmo se, porventura, os pais perderam a carteirinha da criança, ela consegue ser vacinada e é importante que leve mesmo assim? É fundamental. Ter o cartão de vacina é importante porque mantém aquele quadro todo preenchido e de fácil acesso para visualizar. Mesmo quem não tem o cartão de vacina, vai ser feito um documento naquele momento em que há um ticket provando que o indivíduo tomou a vacina, que está vacinado. Então, o próprio Serviço de Saúde fornece naquele momento da aplicação a data, o lote, a vacina que foi aplicada e a assinatura da servidora de saúde que aplicou. Podem vacinar gestantes em qualquer idade gestacional e puérperas até 45 dias após o parto. É importante levar o cartão de vacinação. O mais importante é que a gente, a partir do momento que a gente cumpre as etapas daqueles grupos prioritários, a gente abre o estoque de vacina para outros grupos se não aqueles que foram elencados pelo Ministério. Então, o importante de se vacinar para a gripe é nesse momento pré-inverno porque ela leva na média de duas semanas para produzir anticorpo. Então, quanto mais cedo o indivíduo conseguir estar vacinado, mais cedo ele produz anticorpo e já fica protegido para que no momento que as temperaturas baixarem muito ele já esteja pronto com o sistema imunológico adaptado e produzido anticorpos contra o vírus que virá. Aproveitando o secretário municipal de saúde que também é médico e infectologista o repórter Euclides Oliva pediu uma avaliação sobre a situação da pandemia em Varginha. A gente tem um boletim diário que é colocado à disposição da mídia e da comunidade em geral cada dia que passa a gente vem tentando melhorar o número de informações nesse boletim até para dar uma visão realmente panorâmica e detalhada do número de casos provavelmente provavelmente agora amanhã quinta-feira dia 6 7 de maio agora a gente deve introduzir mais um item que são os recuperados aqueles com teoricamente conceito de cura nós temos um número de casos que é expressivo a gente já tem um óbito confirmado no município hoje a gente tem um grupo de pacientes sendo monitorados todos os casos de síndrome gripal eles são documentados monitorados e colhido material a partir do dia 23 de abril para cá a gente vem tendo uma disponibilidade maior de testes e além do mais agora o estado também propiciou um volume de teste que a gente vai ter oportunidade de ampliar essa testagem só do ministério a gente recebeu mais 420 testes que já está começando a ser feito essa semana então isso significa que a gente vai conseguir ter uma realidade mais bem documentada da nossa situação local a gente tem que redobrar os cuidados primeiro porque a população tem visto que é uma dificuldade muito grande dos grupos permanecerem dentro de casa então um grupo cada vez maior tem uma necessidade ou por trabalho ou para fazer alguma coisa sair de casa então essas medidas de higiene de máscara e de afastamento social elas passam cada vez a ter um valor maior no sentido da pessoa se proteger e um grande grupo a gente sugere a medida do possível o isolamento voluntário é aquele indivíduo que tem a oportunidade de permanecer dentro de casa e não sair então esse indivíduo ele vai fazer a opção pelo isolamento voluntário como sempre vamos encerrar a edição com um boletim de informações da secretaria municipal de saúde e comitê de prevenção controle e enfrentamento ao novo coronavírus de acordo com os dados divulgados agora à tarde Varginha passou para 23 casos confirmados de covid na cidade sendo 13 pela funed e 10 pelos testes rápidos 17 pessoas ainda aguardam resultado de exames 224 pessoas apresentaram sintomas de gripe e estão sendo observadas 5 pessoas estão internadas em CTI dos 14 óbitos ocorridos na cidade desde o início da pandemia apenas um foi confirmado como causa coronavírus um está em investigação e outros 12 foram descartados para coronavírus Varginha já notificou 1.303 pessoas com suspeita da doença 196 foram descartadas por exames de laboratório e outras 843 após o período inicial de 14 dias de isolamento O Jornal Cidade volta amanhã às 6h30 da tarde fique agora com a programação da Rede Minas para você uma boa e abençoada noite e até amanhã o dia já pensei em que triste te senti sem ter esperança e prazer mas existe alguém que promete ajudar-te e força a alma prazer não resisti Cristo é novo é agora a dia não resisti Cristo é novo não resisti verificado este mundo eu sei já não vai muito longe o mal pode verificar minha fé minha fé em Deus sim está bem firmada Jesus como vai reivindicar não resisti Cristo tem logo é a glória de a glória não resisti Cristo tem logo não resisti her her não resisti eu sei não resisti não resisti